Essa prova é uma prova que a gente vem aprimorando a cada ano que passa. A gente vai descobrindo novos caminhos aqui na cidade de Lençóis. Uma prova muito dura, vai ser uns 141 km de especial, com muita lomba, muitos saltos. A gente não tem serra nessa prova, mas é uma prova que vai exigir muito os primeiros 70 km dos pilotos. Uma prova bem travada, sinuosa e com muito salto. Isso aí cansa. Quem tiver mais regularidade e resistência, eu acho que vai chegar melhor no final. É uma prova que é bem lisa, bem rápida, mas muito sinuosa. Então é isso, a gente espera que corra tudo bem, que os pilotos consigam transcorrer os dois dias de prova com tranquilidade.